Eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meu zoinho fechou E quando o zoinho abri, quis grita, quis ruxi Mas você, eu não sei porque você me chamou Ai, ui, ui, ui tem pena de mim Meu senho do bom fim pode ter seu zangá E se ele um dia souber que você é que é Um ioiô de iaiá Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que te dei Eu ioiô, meu benzinho, do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que te dei Eu ioiô, meu benzinho, do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Eu ioiô Eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você Meu zoinho fechou E quando os olhos eu abri Que escrita que escondi Mas você, eu não sei porque você me chamou Eu ioiô Tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode ter se zangar E se ele um dia souber Que você é que é Eu ioiô de iaiá E se ele um dia souber Que você é que é Que você que é Eu ioiô de iaiá E se ele um dia souber Eu ioiô de iaiá 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 Tchau.